Os museus de história têm o potencial de documentar discussões sobre contextos históricos e estimular reflexões críticas em seus visitantes. E para conhecermos o papel que os museus vêm desempenhando frente à sociedade, é importante conhecer ao público suas percepções, leituras e interpretações, pois isso permite melhorar as ações de comunicação em museus. Os estudos de memórias são importantes porque nos permitem compreender o impacto que a experiência nos museus teve sobre os visitantes, promovendo a formação de memória de longo prazo. Nesse sentido, o estudo promovido pelo INCT, que contou com o apoio da FAPERJ e do CNPq, teve por objetivo investigar o processo de reconstrução de significados produzidos pelo público adulto, oito meses após a visita com seus familiares à exposição de longa duração do Museu Histórico Nacional. Esse museu fica localizado na região do Centro Histórico do Rio de Janeiro. Ele possui origem militar e mantém diversas estruturas históricas relacionadas, como a Casa do Trem e o Edifício do Arsenal de Guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele vem tentando promover avanços compatíveis com as demandas sociais contemporâneas, como a ampliação da participação social em suas exposições. Para a metodologia dessa pesquisa, nós realizamos entrevistas virtuais com integrantes adultos de cinco famílias que visitaram o espaço. Essa entrevista possuía dois momentos. O primeiro, que leva em conta as memórias espontâneas dos visitantes, e a segunda parte, que foi foco do presente artigo, que utilizou o método da lembrança estimulada. Nesse método, nós utilizamos imagens da exposição e essas imagens são apresentadas aos visitantes. Para a obtenção das imagens utilizadas nessa etapa, nós analisamos os vídeos da visita original dos participantes e retiramos dali imagens de objetos que promoveram diálogos e maior interesse dos grupos de visita. Os resultados mostraram que os principais tipos de memória desenvolvidas pelos visitantes foram relacionando objetos à sua localização espacial dentro da exposição ou relacionando os objetos à narrativa expositiva e também sobre diálogos entre os visitantes. Os módulos que se destacaram nos enunciados foram o módulo Oreretama Indígenas, que trata de grupos indígenas brasileiros apresentando objetos relacionados à sua cultura e identidade desses povos. Todos os visitantes se lembraram desse módulo e citaram principalmente diálogos que tiveram com as crianças do grupo. Nenhum dos visitantes, no entanto, realizaram comentários sobre a influência dos povos indígenas sobre a sociedade contemporânea, mostrando uma visão estereotipada que deriva da narrativa congelada da cultura indígena, associada à descrição dos primeiros colonizadores europeus. Outro módulo que se destacou foi o módulo Portugueses no Mundo, que trata das narrativas e temas ligados à escravização e tráfico de negros africanos. Duas reações foram observadas nos visitantes. A primeira, de desconforto, seguida de reflexões e projeções do temático. E a segunda, dos visitantes optarem por ignorar esses elementos. A nossa hipótese é de que, como se trata de temas sensíveis e impactantes, e de que os visitantes, no momento da visita, estavam acompanhados de crianças, talvez tenha sido uma escolha consciente de ignorar esses elementos, devido a eles remeterem a sofrimento. Na sala Entre Mundos, que trata das diferentes identidades e culturas que tiveram influência na construção da identidade nacional, como a asiática, a africana e até mesmo a europeia, os elementos europeus se destacaram. Os objetos de origem asiática não foram mencionados. E os relacionados à cultura africana raramente foram mencionados. As memórias eram superficiais e descontextualizadas, política e culturalmente. Os visitantes tiveram dificuldade em se aprofundar no tema das religiões de matriz afro-brasileira, apresentando falas que se destacam pelo reducionismo cultural-religioso sobre essas, indicando pouca familiaridade com o tema. Por fim, o módulo A Constituição do Estado aborda a temática do Brasil imperial. Todos os visitantes conseguiram se recordar dessa sala. Dois visitantes citaram as representações simbólicas de objetos, a pompa e a grandiosidade que acompanham a narrativa dessa sala. Também foram observadas reflexões sobre a política brasileira atual. A partir da observação dos símbolos nacionais, uma das visitantes, por exemplo, argumentou sobre as relações de poder que produzem tipotomias, inversões e anomalias políticas, como o patriotismo acrítico que temos visto no Brasil nos últimos anos. Vale destacar que essa sala expositiva é a que melhor representa o processo de criação do museu, que vem de uma concepção que exaltava a perspectiva da história nacionalista, com predileção pela história militar e pelo período imperial, com exaltação de figuras de heróis da nação, como destaque para Dom Pedro I e Dom Pedro II. Para concluir, os resultados mostraram que a exposição foi capaz de promover impactos de longo prazo nos visitantes, favorecendo inúmeras reflexões. Porém, percebemos que, por mais que o museu tenha buscado se reestruturar ao longo do tempo, as relações desiguais de poder que permeiam a história continuam a estabelecer fortes influências na exposição, e isso se refletiu na visão dos visitantes. Por isso, nós acreditamos que é importante que os museus abordem essas questões realizando a contextualização adequada em uma perspectiva decolonial, apresentando narrativas que sirvam para conscientizar, educar e promover um movimento reparador e corretivo sobre os processos históricos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto